O que é o Macaé em Foco? Meu Pedro, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, estar aqui junto com o nosso ex-prefeito Lívia, o presidente do PDT, o presidente nacional e estadual, o Carlos Tocco, o ex-governador, o nosso futuro presidente da república, o Ciro Gomes. É um momento de muita alegria, porque depois de uma longa caminhada, nós estamos chegando no momento final das questões partidárias e a gente recebe um convite, como o ex-prefeito, apadrinhado pelas nossas lideranças maiores nacionais, para enfrentar um grande desafio no município de Macaé. E o PDT vem de encontro com a história do município de Macaé, vem mostrando o caminho a ser seguido, de uma transformação necessária na nossa cidade, uma cidade onde passam todos os problemas novos e sociais. E que, no tempo em que o ex-prefeito Lívia, aí que mostrou aquela cidade, com o governo montado, foi menos favorecido, fez um grande plano de cargos e salários dos professores do município de Macaé. Então, é dessa forma que a gente vai caminhar, se Deus quiser, nesse ano de 2016, uma campanha que será, se Deus quiser, vitoriosa contra a Prefeitura Municipal de Macaé, no momento certo, de acordo com a legislação eleitoral. E, nesse momento, eu me sinto muito feliz e orgulhoso em poder fazer parte dessa família, desse grupo, que, se Deus quiser, irá dar um novo rumo, não só para o município de Macaé, mas também para o nosso país. Eu me sinto muito honrar a adesão dos avaliados de Chico Machado, homem preparado, vereador, experiente, ex, filho do Macaé, conhece o Macaé, apariado de um homem que tem uma experiência exitosa da cidade de Macaé, com o prefeito Lívia, que conheço a gente usando o meu amigo, com um excelente presidente de cidade, e juntos aqui nós temos que abrir os caminhos para trazer o Ciro, que é o nome, hoje, mais preparado nesse momento de crise para se recuperar na nação do Brasil. Então, o PDT vai usar todos os instrumentos que ele tem para preparar 2016 e a concluência de 2018. Rezer com o Chico Machado e preparar Macaé, essa capital do petróleo que está em crise, por causa do preço baixo, da dificuldade que está no governo, para imputar alternativas que não possam ser só de ter esse mercado. É muito perigoso, é uma cidade, um estado, claro, alternativamente ser renovado é um grande sentido. E em dia, a gente tem uma situação que é da população, o povo é produzido nessa vida. O PDV Macaé, o campo, cidades ricas e a cadação, o povo ainda é muito pobre. Nós estamos nisso, temos que inerder isso. Nós queremos que esse dinheiro é uma patria precisa, uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, para acabar com as valas na cela aberta, para investir na infraestrutura. E olha, eu tenho muita honra que está ao lado do homem, que também é o mais preparado, para fazer essa prova de discussão, esse corpo da sua, o campo da sua. Obrigado pela oportunidade, e vamos trazer essa vida. Mas a gente vive no Macaé, precisamente, a televisão de Macaé. Chico Machado, pretesto, pré-candidato ao prefeito lá, entrando no PDT, vive com o concidente, prefeito de Macaé. Sabem das dificuldades de gerir uma capital nacional do petróleo. E o país, às vezes, não deu muita atenção com essa capital nacional do petróleo. O que você pode falar de um petetista, pleiteando a prefeitura de Macaé? Aí que entra o Chico Machado. Nós estamos recrutando, porque ele se revelou um grande periador, revelou só uma pessoa que conhece Macaé, que conhece o povo, que respeita o povo, e sabe que nós precisamos construir alternativas. Macaé, talvez seja o centro da crise brasileira, porque a crise brasileira, ela tem a ver com 25. lá vou eu falar, na vida do mundo, de novo, a gente precisa entender, se não começa a conhecer a mole, e a demaconia, e a mistificação, e daqui a pouco o problema não terá a inteligência você resolver. Obrigado, Chico. Chico, então, o PDT, certo? É, certo. Paravitório, corretíssimo. A gente, prefeito River, boa palavra sua também, acho que o Paulo é por tudo, está aqui junto, né? Depois de ter recrutido aí uma aula aqui, eu só tenho a agradecer ao nosso presidente, ao nosso parque do setor do clube, ao nosso governador, o senhor Bônus, o nome do presidente, o senhor Bônus, e ficar feliz da entrada, juntamente comigo, do Chico, e buscar essa nova transformação para o Brasil.